Como que eu vou dizer pra ela que eu gosto do seu cheiro Da cor do seu cabelo e que ela faz minha pupila dilatar Eu quero dizer pra ela que a rima fez efeito Agora eu penso o dia inteiro, só ela faz minha pupila dilatar Sabe, depois que eu te conheci, ficou difícil de viver Eu fico aqui imaginando coisas com você Viu o nosso som parecido, será que isso é obra do destino? Pensando bem contigo até convido como que eu vou dizer pra ela Que eu gosto do seu cheiro, da cor do seu cabelo e que ela faz minha pupila dilatar Eu quero dizer pra ela que a rima fez efeito Agora eu penso o dia inteiro, só ela faz minha pupila dilatar Faz de conta que eu te conheço bem Eu quero algum atalho pra te convencer Que a gente se combina, só você não vê Mas eu vejo, eu vejo Saio no espelho pra tentar ligar Invento mil acasos pra te esbarrar por aí Não sei o que eu faço, eu quero mais Eu quero mais de ti Como que eu vou dizer pra ela que eu gosto do seu cheiro Da cor do seu cabelo e que ela faz minha pupila dilatar Eu quero dizer pra ela que a rima fez efeito Agora eu penso o dia inteiro, só ela faz minha pupila dilatar É bom demais querer alguém Eu quero você Eu quero você É bom demais querer alguém E é você que eu quero E é você Como que eu vou dizer pra ela Que eu quero aquele beijo Que eu sei guardar segredo Ninguém precisa nem desconfiar Eu quero dizer pra ela Que eu amo o seu jeito E o seu óculos é maneiro Que ela faz minha pupila dilatar Da 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 Amém